Aí gurizada, cá estamos nós de novo no Maeda pra conversar sobre a F1000, ela já tá com a frente montada e com o motor no lugar. Com vocês, a nossa F1000 finalmente com o 6BT instalado. Já tá pronta, Maeda? Já posso ir embora? Quase, 90% aí. Ó, e aí trouxemos aqui na oficina do Maeda os Horté das Hortis. Bom, André, bom demais. E ele vai fazer toda a parte de tubulação dela, ele mexe com inox e tudo mais. Então no vídeo de hoje, pra atualizar vocês o que a gente vai fazer, eles vieram fazer orçamento na caminhonete e a gente vai conversar o que vai fazer na caminhonete nesse vídeo aqui. O Maeda falou que se a gente colocar diesel na caminhonete ela já anda, né? Já. Não, não anda no caso, né? Mas já funciona. Tá faltando ligar os lentes do radiador, né? De água, a parte da pressurização, mas ela tá em modo de funcionar já. Top demais. Aí, pessoal, tem uma coisa que eu mostrei pra vocês há muito tempo atrás, mas ainda não tinha mostrado. Tá aqui o radiador da F250 americana instalado, original. E a gente tinha comprado o radiador e o intercooler. Só que o intercooler não cabe nessa frente aqui, porque o motor já toma um espaço absurdo. Então a gente vai ter que trocar o intercooler, né? Como que a gente vai fazer, Maeda? É, o intercooler era um intercooler de 4 polegadas de espessura. E pra colocar ele ficou muito apertado, sabe? Até porque tem que ter o espaço também do radiador do ar-condicionado, né? Futuramente veio instalar. E a gente fez um outro pedido aí pra vir um pouco mais fino, né? Mais certinho no lugar dele. Entendi. E aqui é o seguinte, pessoal. Já tá tudo no jeito, como eu falei. O tamanho da bomba é maior que o motor do up que eu tinha. O que a gente vai precisar fazer aqui? O que que tá faltando? Qual o inox que a gente vai mexer? Escapão. Eu tô preocupado com o escapão. Quantas polegadas vocês acham que vai ficar legal? Qual que é a ideia? Vocês... Passar a palavra pro Felipe. Que ele comece nos inox. Então, gente. A gente veio aqui pra trocar uma ideia com o Maia e com o Maeda, né? Porque, tipo assim, quem tá responsável pela preparação do motor é o Maeda. Então a gente tem que conversar com o Maeda e entender qual o propósito do motor. Se vai ser só, tipo, o motor original, só pra funcionar e o carro andar. Ou se vai ter uma preparação a mais que vai requerer algumas... Alguns upgrades a mais na parte de escapamento. Vamos aumentar o diâmetro ou não vamos? Vamos manter o diâmetro do escapamento mais original? Vamos ter que aumentar por conta do fluxo que vai ter com uma turbina maior? Ou se vai... Tipo assim, isso que a gente veio querer saber. No caso, tipo aqui, eu cheguei, eu olhei e não vi intercooler. Eu achei que não teria intercooler. Falei, não. Vamos esperar o Maeda chegar. Vamos trocar ideia com ele pra ver se realmente vai ter ou não. Não adianta começar a orçar. Não, mas, pô, vai ter. A ideia do carro é o seguinte, eu não tô fazendo ela pra ser a F1000 mais rápida do planeta. Mas eu também, já que tô gastando, também não vai ser a mais fraca. Vamos deixar ela legal. Sim. Tá ligado? Tipo... Assim, aproveitando o gancho, na questão de fluxo também, a gente já colocou um coletor de escape já diferente do original, né? Esse é um high flow já. Acho que nem tinha comentário contigo, né? Não. O coletor de escape. E é um motor que tem uma bomba P. Por enquanto, ele tá usando os injetores originais, mas futuramente ele pode fazer esse upgrade também. Sim. De alguma coisa mais vazão, é um high flow, um pico 150 HP aí, né? Então ela vai produzir um pouco de força, assim. Tá legal o projeto. A questão de performance, vai ser originalzão mesmo. E além de tudo, eu tô até a bomba P, né? A bomba também, por si só, ela já tem um volume muito maior do que os outros modelos de bombas aí, né? Originais. E aqui a gente vai pôr o filtro. Filtro esportivo, né? Vamos fazer um conhecido como intake, que é a tubulação que faz a ligação da turbina com o filtro. Vamos fazer a ligação do intercooler também, que vai ser adaptada aqui na frente ainda. A própria turbina já tá numa posição diferente, né, Maeda? Essa turbina geralmente fica pra baixo. Aí por conta do motor, e até fica bem mais bonita a turbina aqui, né? Sim, ela evidencia mais a turbina, valoriza mais a turbina no cofre, né? Porque o coletor original, ele é um pescoço de 90 graus, ela ia lá pra baixo. Então fica meio escondida, né? Então aqui já que é um projeto já customizado, já a proposta também é performance, a gente deixa pra cima. Até pra melhorar aqui os links, né? As conexões com o intercooler e tal. Fica mais fácil de trabalhar, porque lá no lugar dela mesmo fica muito apertado. Apertado. E sobra também espaço pros Ortea passar os trens também, né? Ajuda. Ajuda bastante, né? E a questão também de manutenção, você vê aqui a questão do filtro. Tudo fica fácil, né? Se mexer aí, se trocar um filtro de óleo no futuro, ela facilita tudo aqui. Ah, falando nisso que o Maeda disse, quem tá acompanhando o projeto sabe, mas graças a Deus, tá sempre chegando gente nova no canal, esse motor ele é mais pesado. Não é absurdamente mais pesado, tá? Mas foi criado todo um reforço, tá? No chassi da F1000, é que agora ela tá montada. Vai ser um pouquinho mais difícil pra vocês verem. Mas o chassi dela tá todo reforçado, né? Geralmente ele é em C, agora ele tá fechado. Foi criado esse coxim novo, tá? Então teve que fazer todo... É um efeito cascata, né? Você põe o motor, aí tem que reforçar o chassi, aí depois a gente vai ter que ver a suspensão, depois... Enfim, o trem vai indo, vai indo, vai indo. E aqui, o que vocês acham que vai? Quantas polegadas de escape vocês recomendam fazer? Qual que seria a ideia? A ideia que a gente tava trocando, a gente vai tentar manter o escape mais original possível em termos de diâmetro. Vamos usar aí 3 polegadas. E aí a gente tá vendo também, porque a gente quer fazer um negócio confortável, tanto pro Maia viajar, como ele quiser. Uma questão de ruído, né? Se ele quiser fazer barulho um dia... É... Isso aqui tudo é passível de alteração quando ela chegar lá pro Zorti, né? Porque assim... É... A gente tem que mandar o carro lá pra você? Sim. Achei que você tirava as medidas aqui e chegava pronto. Ah, é. Aqui assim, quando ele levar pra lá, se ele ver que a possibilidade de montar um 4 dentro dos espaços disponíveis, cara, eu acho que daria até pra riscar um 4 aí, né? Sim. E fazendo um de 4, a gente consegue mais algum ganho de potência ou algo do tipo? Ou é mais pelo ronco que já vai ficar bonito desde o início? Cara, boa pergunta. Isso aí, de repente, até... Eu faço boas perguntas. Se a gente tivesse dois escapamentos, de repente a gente pode fazer dois escapamentos. Um de 3 e um de 4, né, Felipe? E fazer o teste. Como que seria dois escapamentos? Eu tô brincando com você, cara. Fazer dois escapamentos é... Eu sei que ele tá me zoando. Eu sei que você tem dinheiro, mas eu não vou rasgar a sua nota. Mas eu pensei, cara, o povo tá aqui na loucura, né? Eu tava achando estranho, daqui a pouco ele vai querer lançar um stack pra cima. É que assim, olhando pelo projeto de turbina atual aqui, um 3 atenderia, tá? Porque a própria série da turbina é 2 meses, tá ligado? Então a gente já teria um ganho aí de diâmetro que é maior do que a turbina. Mas, cara, vamos pensar aqui no futuro. No futuro você venha a fazer um upgrade de turbina, colocar uma turbina com mais fluxo aí, com saída maior. Se tiver com um diâmetro maior, já não precisa refazer o trabalho. Então assim, é questão aí de upgrades futuros, né? Entendi. O Maeda tava comentando que ele acha legal ter o difusor em alguma posição aqui justamente pra andar com o carro original se quiser viajar. Mas se quiser fazer uma arruaça, ligar. Só que acho que a gente vai querer fazer arruaça a maioria do tempo. Vamos fazer só um barulho, arruaça, a gente deixa. Não, não vamos fazer arruaça. É, arruaça não, só um barulho. Só um ronco. Olha aí. Vamos pensar o seguinte. Você vai ter um carro que possivelmente você vai ter... Algumas vezes você vai ter que estar viajando com ele. Esse carro possivelmente você vai levar em alguns encontros aí. E, cara, eu rodar com uma caminhonete dessa, com um escape direto... Tem hora que você... É legal na primeira viagem, né? É, entendeu? Mas uma hora você vai enjoar desse barulho. Você vai, pô, cara, vai ficar vibrando. É uma barulheira, assim, por muito tempo andando, né? Então, cara, quando você tem um carro que é... Que você tem essa possibilidade de ter esses dois ruídos aí. Um mais baixo e o outro mais alto. Pô, fica lindo, né? Aí a gente mantém um abafador, faz um abafador novo. É, a gente fabrica o abafador num tamanho que fica um ronco agradável e que dê pra viajar e coloca o difusor. Aí teria que estudar se coloca o difusor saindo embaixo da cabine pra arruaça mesmo ou coloca o difusor com um sistema que ele continue no mesmo caminho do escapamento que saia lá no final, na ponteira mesmo, que não saia no meio do carro. É, porque se sair no meio do carro aí é... E ainda mais embaixo da cabine, aí você não consegue viajar mesmo com ele aberto, né, no caso. Entendi. É, melhor atrás, né? Já faz um... Já dá um ronco legal, já faz um trem. É que assim, você mandando um da mesma linha, sempre você vai ter o ronco saindo lá atrás. É. O tempo todo, né? Vai ser diferente do difusor que difurca aqui no meio do carro. É, o barulho engrossa, né? Quando você abre ele, né? Porque ele passa direto. E a vantagem é a seguinte, por mais que ele faça barulho, ele saiu debaixo do carro. Acho que isso é um motivo que atenua o barulho dentro da cabine. Você tá fazendo isso, você sai na ponteira lá atrás. Então já saiu fora do raios de cabine aqui. Uhum. E o... Uma pergunta leiga, assim. Porque eu tô aprendendo aqui enquanto a gente faz, né? O pente de turbina pra fazer o ronchu, ele estraga a turbina? É só pela graça mesmo? Cara, você me coloca uma chaga justa, né? É, assim, eu particularmente... É uma questão particular minha, tá? Então eu não gosto muito dos pentes. Eu acho que assim... Alguns pentes, eles usam muito... Diminuir um pouco a vazão do fluxo de fumaça de diesel. Outros já tem um outro sistema, que são soldado alguma coisinha dentro, pra desviar o fluxo, né? Vai dar um retorno na turbina. Mas aí, então, o pente, ele acaba atrapalhando o fluxo de ar, então ela perde um pouquinho de potência. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes, sim. Porque o diesel, ele é muito sensível a essa questão de restrição, sabe? Até se você olhar mesmo o próprio freio motor no motor a diesel, é a obstrução do escape. Então toda vez que você fecha o escape, você freia ele. Então, cara, os pentes, assim, é um negócio que eu acho que pra performance, olhando pra questão de performance, né? Lógico, cada um tem um gosto. Tem gente que adora pente, e eu acho algo legal mesmo. Só que em questão de performance, eu acho que ele... Ele dá uma diminuída. Isso. Entendi. Entendi, meus amigos. Então, aqui a gente vai fazer a tubulação do filtro, a tubulação do radiador e do intercooler, a tubulação... Do escape. Do escape. E o que mais de tubulação que precisa? A parte de água, hein? É, o do radiador. Então a ideia é fazer toda essa saída de água aqui na entrada do radiador aqui, tudo em nós também. Porque, cara, o mestre tá aí, né? Então, vamos fazer um negocinho já pra ficar bem bonito. Vai ser o link daqui, aqui, né? E a parte de baixo aqui, onde tá perto da próxima bomba d'água, ele vai fazer uma tubulação por baixo pra linkar naquele outro extremo lá do radiador. Entendi. Top demais! E aí também, a gente vai... Chegando lá, a gente vai ter que definir também a questão do reservatório de água, né? Do radiador. O reservatório de expansão. Que a gente vai precisar de um também lá. E também a reservatório de fluido e tal, da direção. A gente vai precisar de dois reservatórios aí, a priori. Um de expansão de água e o de fluido até aqui. Beleza. E, Maeda, aí, beleza. Fizemos toda essa parte de escapamento, de tubulação. Depois, elétrica. E tá pronta? Então, Maeda, o que tá acontecendo? A gente tem parceiros, né? Igual o Felipe aqui, tem também uma... Um cronograma lá de trabalho dele. Eu também tenho gente que faz elétrica e que tá nesse passo também. Então, eu tenho... Vai atrasar. O disclaimer foi esse, ó. Não é pra... Mas a previsão lá com esse parceiro nosso da elétrica é pra uma semana. Daqui a uma semana ele tá pegando o serviço. Ah, graças a Deus. Do jeito que o Maeda falou, eu pensei, nossa, o cara só vai poder mexer ano que vem no meu carro. Mas aí também a gente tenta conciliar, né? Pra ver o que fica melhor. Agora, como a gente tá... A primeira conversa nossa com o Felipe, o pessoal da Zortilho. Você acha que faz elétrica antes, então, da pressurização? Vamos tentar encaixar alguma coisa de tipo, sabe? De repente, se ele conseguir pegar antes, também a gente tem que agora ver como é que tá o cronograma deles aí pra gente alinhar isso aí. Mas a pior é a elétrica e a pressurização, a parte do inox, né? Entendi. Então, vamos fazer toda essa parte do inox com todas essas tubulações que eu falei. O Zortilho vai decidir se fica já de 4 polegadas ou mantém a 3, mas já que, às vezes, né? Se couber. Se couber, já deixa top. Faz uma ponteirinha maneira. Dá pra fazer uma ponteira de 5 polegadas atrás, né? Aí é do seu gosto, né, cara? É. Vamos definir certinho a ponteira, o jeito que você quer a ponteira. Chanfrada, reta, aí a gente vai definindo certinho. Qual que é a diferença se eu fizer a ponteira reta ou se fizer a chanfrada? A chanfrada é o corte dela. Tipo, a reta é um tubo cortado, reto. A chanfrada, ela é o tubo, vamos dizer assim, cortado em ângulo. Sim. Então, tipo assim, vai depender do jeito que tá saindo o escapamento lá no final. Então, mas muda o ronco? Não. Ela tá chanfrada? Não. Não? Essa aí, essa questão não. É estética. Tipo assim, a ponteira, ela pode mudar o ronco, mas é muito pouco em relação ao escapamento em si. A ponteira, você pode alterar ela, pode ser que a ponteira maior mude o barulho, pode ser. Mas em relação ao escapamento da turbina até o final, a ponteira, bem dizer, não muda, entendeu? Mas aí, o acabamento em si é mais o visual. O que vai casar melhor com o projeto aqui, entendeu? Entendi. Também faz aquelas ponteiras duplas, né? É, dá pra fazer com acabamento, né? Não é só o cano. Fica bem legal também. Valoriza bastante, assim, a ponteira dos carros. Massa demais. É isso aí, gurizada. A atualização do projeto pra vocês demora um pouco, tá? Porque é uma adaptação, né? Então, um carro que não recebeu esse motor, né? E a gente tá fazendo tudo com muito capricho, com muito carinho, pra ela ficar a F1000 mais top que existe. Então, estou ansioso, mas também... Tô... Tipo assim, se precisa de tempo pra ela ficar f***, então... Mas assim, nem tanto tempo, né? Um tempo, é isso aí. Eu acho que agora você não pode se preocupar com isso. Você tá num outro momento da sua vida, você tem que aproveitar agora o casamento. É, eu casei, gurizada. Casei. Cara, não se preocupe com a efímena, não. Dá atenção pra isso. Aí vai acontecer, mas acho que a prioridade é o casamento. Entendi, viu, meu amigo? Entendi. Entendi bem. Maeda, brigadão mais uma vez. Até faz aquele orçamento com muito carinho. Aí não sabe andar com medo, não, cara. Que cara que tá atrás de você aí, ó. Eu também. Lá na BF, eu também faço isso. Não, não, não. Fala com não sei quem. É. A gente sabe, a gente sabe. Fechou, gurizada? Deixa o like no vídeo, se inscreva no nosso canal. Sigam as nossas redes sociais, BFMS Oficial, Classificados BFMS e também BFMS Oficial. Siga a Zortix e siga a MM Custom. Fechou? Valeu. Dá mais uma olhada na F1000 e até mais. E aí